o que o que transmitei para o youtube eu só não faço lá aí porque meu aí é só lá deixa eu deixa eu começar aqui eu nem sei se vai estar funcionando bem só que eu vou ver aí apareceu para mim vou mandar o link lá naquele grupo lá e olha parece que tá bom o obj xbox web jogando com amigos já vou deixar meu link deixa teu link fica pronto aí todo mundo eu não consigo ficar pronto não tá só para mim esquadrão ou a esquadrão com os homens amanhã amanhã eu tô ao vivo no youtube beleza só para avisar não isso é engraçado vamos de quatro de três eu tô funcionando vamos de três homens aí porque eu não consigo ficar pronto agora eu acho que eu não consigo escutando eu não gosto de escutar não o que o que o que está tudo bom aqui dando banho eu vou ficar aqui olhando os comentários que ninguém vai comentar no caso tá bom mas eu não consigo ficar então vai então sai sai daí do quadrão tu volta aqui e aí e aí o cara eu vou botar eu porque minha mãe tá usando o bagulinho ali e olha parece que tá decente aqui no PC da forma que eu tô usando pelo celular nem 720p mas vai ser assim mesmo Será que tu iniciou o seu game, véi? Não, eu voltei pra tela inicial. Ah, tá. Deixa a tela de bate-papo aqui, caso alguém comente. O da Twitch eu não tô nem vendo, não. Então se tiver alguém comentando aí, não tá nem vendo. Aí, pode me convidar. Ok, agora eu consigo ficar pronta e ainda consigo fazer mais coisa. Você consegue ver o seu comentário? Eu comentei uma coisa aí na live. Eu só consigo comentar, deixa eu ver aqui. Eu não sei. Ah, agora eu consigo. Oi, mimada salve. Um salve para o Yashiniki-Yiki. Bemada salve. Fica pronta aí, vocês conseguem, não? É, coloca de três homens ali, isso. Ora, Yashiniki, apertei aí, Yashiniki. Eu sou cebolinha. Entendi. A qualidade da Yashiniki tá boa, Yashiniki? O que você está achando, Yashiniki? Para mim, tá boa? Tá em boa qualidade. Eu tenho certeza que quando você começar a jogar, vai cair FPS. Muito FPS, velho. Se ficar muito ruim, eu cancelo isso aí. Eu só tô fazendo pra testar mesmo. Porque pelo jeito, eu só consigo fazer live em jogo offline. Gestica, jogo de rali, essas coisas aí. Vou até fazer depois, no jogo de rali, lá que eu baixei. Me... Manda salve pro... Não. Calma aí. Calma aí que isso aí tem zoeira aí. Salve pro... Tem quatro pessoas que estão assistindo, como assim? Pera aí, no YouTube do celular tem quatro? Pode ser alguém que tenha entrado lá, eu não sei. Pra mim não aparece quantas pessoas estão assistindo, não. Vou mandar pros meus amigos aqui. Que isso, eu acho que isso. Era só uma live pra ficar bonita. É, tem quatro pessoas mesmo. Tô na reaia pra compartilhar essa bolsa. Isso é o Marcos. Marcos, eu sei essas coisas. Eu sei. Eu sei. Na verdade, tia um. Nessa ocasião. Eu tinha que ter... Eu tinha que ter como... Olha, eu tô vendo ali pelo... Pela telinha de segundo plano aqui. Que eu sou um YouTuber tão profissional que eu tenho dois monitores, velho. Olha aí. Quem é que tem isso? Ninguém, velho. Nóxico. Dos monitores aqui. A tela do... A tela do console e o celular. E tá caindo muito pit-hate. Meu Deus. Tá naqueles bugazinhos de imagem. Só isso. Eu tô deixando o bate-papo aqui aberto pra... Pra tu risco, tá ligado? Olha, não tá dando muito erro, não tá dando muito bug não. Mas se ficar ruim aí, ó, vizinho aí, por favor. Por enquanto tá suave. É, tá dando uns bug não. Eu não sei se isso é do tweet mesmo, é do... Ih, não pode falar se você falava no YouTube não. Meu Deus. Eu vou ser... Eu vou ser tomar strike. Não pode falar se a palavra no YouTube. Você tá ligado. Ah, tem. É. Essa plataforma é concorrente do YouTube. Mas eu vou... O YouTube é uma merda. Aí a gente tem que usar o outro mesmo. Entendeu? Pô, depois. Eu só tô jogando nesse mapa aqui. Eu já passei nesse mapa aqui já, amor. Também. Também. Bora cair. Eu tô jogando aquele mapa do deserto lá. Olha, vamos cair lá. Salve, galera do Free Fire. Aprende eu jogar aqui, ó. Pegou pesado. Eu tô zoando, tá? Tô zoando, tá? Tô zoando. Tem que zoar mesmo. Ai, meu coração. Oi, Yoshi. Eu acho que tu tá jogando dentro de um avião, né? Que que cê falou? Eu acho que... Eu acho que... Ele realmente tá no avião, tá? Ele acabou... Ele acabou... Meu Deus, tá caindo muito, negra. Eu acho que o... Tá caindo muita gente aqui, né, mãe? Me caiu, meu Deus. Cê é louco, é que vai virar uma guerra, velho. Já caiu, já. Já caiu. Já deu bug. É um margem inimigos. Eu já tô vendo um cara aqui... Nossa, ele não quer renderizar pra mim. Resolva a coisa aí de casa no YouTube, então. Tá ligado? Casar pro... Eu vou casar com o YouTube, velho. Vamos lá, né? Ninguém tá assustado, né? Ô, gente. Eu já só falo. Vou morrer agora. Ah, não, velho. O cara tá do meu lado aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, que vagabundo. Olha aqui, velho. Esse cara aqui é um vagabundo. Ai, ai, ai. Tô escutando muito tiro, velho. Tô tomando susto. Tem uma arma agora, seus... Seus feios. Eu vou ir pra guerra, Lucas. Nossa, meu personagem bugou quando eu morri. Lucas, me assiste aí. Eu vou pra guerra. Bora assistir um eixo aqui agora. Caia tanta gente aqui, não, velho. Tem duas pessoas na live. Uma sou eu e outra se eu acho que é o Marcos ou... Eu não sou eu, não. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Meu Deus, eu não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Nossa, nossa, eu tô sem... Eu já aprendi uma coisa já, ô Marcos. E aí, calma aí, calma aí. Calma aí, já, velho. Parece que a nossa internet não tem capacidade de fazer uma live muito incrível, mas é só atolar bitrate que fica normal. É ao contrário. Entendeu? Coloca dois mil bitrate que fica normal, velho. Tô ainda tá vivo porque a minha tela conseguiu assistir a outra pessoa não. Ah, conseguiu. Eu tô, tô vivo. Por enquanto, tô. Tá, né? Tô meio fadado à morte, então... Parece muito pessoal mesmo. Não tem muito que eu queria ficar me escondendo. É muito estranho esse ser graça, velho, porque... É um computador que tá transmitido uma live de um lugar pro outro, assim, de graça, sem pagar nada e... E os caras lá gastam internet e gastam essas coisas. Isso não funciona isso aí, não. Isso aqui tá funcionando de graça, isso aqui. E é... Olha o bitrate caindo. Eita, nem uma dessas coisas pra minha arma. Opa, aqui o BZ é boa. O BZ é muito boa. O BZ é muito boa. O BZ é muito boa. Passa a mira aqui. A mira aqui, tá. Cê é muito de sério? Que porra é essa, cara? Quer matar o cara com um sniper? Que isso? Que isso, outro cara que... Que porra é essa, cara? Cê é zoeira que eu esqueci de carregar a arma. Vai tomar no cu. O negócio que eu tô aqui é que toda vez que tu pega uma arma, ela vem configurada pra semi-automática. Desculpa aí, mano. Pô, desculpa aí. Tá bom, tá bom. Galera, eu acabei de gravar um vídeo aqui. Doze minutos já tá bom demais.